E aí gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz porque nós estamos de volta Eu não tô de volta não, né menina? Gente, eu tô muito feliz que eu tô aqui de volta com vocês no canal, né gente? Esse momento eu tô esperado que era a minha volta por vocês, por mim, né? Gente, eu tô feliz que o negócio que não tá escrito aqui Que rufam os sambores Bom, gente, o vídeo de hoje é uma preparação de pele bem legal, bem fácil Com produtos bem acessíveis pra você aí na sua casa Que tenho certeza, gente, que você vai ter esses produtos Se você tem os itens básicos de maquiagem, você vai ter esses produtinhos E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, gente, toda essa minha pele Tudo e tudo e tudo Não esquece de deixar aqui muitos, muitos, muitos likes aqui nos vídeos, gente Que aí vocês me mostram se vocês estão gostando ou não dos vídeos Se inscrevam no canal se você não é inscrito Que aí me deixa muito feliz E vai fazer mais conteúdos pra vocês, viu? Ai, gente, eu tô tão feliz, eu não sei mais nem gravar a vida Então, gente, pra começar esse vídeo, a gente já vai pegar a nossa tiarinha Pra não cair nenhum produtinho no nosso cabelo, né, gente Vou usar essa tiarinhazinha Então, gente, a primeira dica que eu dou pra vocês É ficar com o seu rosto limpinho Passam um sabonetinho com a sua esponjinha, se você tiver Ou passam um lencinho umedecido Pra deixar essa pele bem limpa e preparada pra receber a maquiagem Eu já comecei com a minha sobrancelha feita Que é pra não dar aquela cara de morta, né, gente, na make E a gente vai começar pelo hidratante hoje O hidratante que eu estou usando, gente, no momento É esse aqui, no momento sempre, né, gente Esse aqui da Nivea Nivea Soft, que ele é maravilhoso Eu gosto de aplicar ele aqui Nas bochechas, no nariz No queixo e na testa Aí você só vai espalhar mesmo com os dedos, tá, gente? Aí agora, gente, você vai deixar esse hidratante absorver na sua pele Antes da gente ir para o próximo passo, que é o primer O primer que eu vou usar, gente, é esse primerzinho aqui da Ruby Rose Studio Perfect Photo Love Vou aplicar aqui, ó, três gotinhas Aplico aqui, ó, nas bochechas Em cima do nariz, no queixo e na testa também Vamos deixar esse aqui secar na pele Antes da gente aplicar a base Certo? Agora, meus amigos Eu vim com a minha base favorita do momento Que é a Natural Look da Ruby Rose Eu já fiz um videozinho aqui no canal Vou deixar aqui para vocês Irem lá nos cards Irem aqui nos cards E clicarem no vídeo, gente, assistir Para me ajudar, né? Vou aplicar ela aqui no dorso da mão, tá, ó Eu vim aqui, ó Com esse pincelzinho aqui, meio kabuki E aplico normal Agora, né, meninas Depois de aplicar a nossa querida base A gente vai aplicar o nosso querido corretivo Para dar aquela iluminada no nosso rosto Que vai fazer valorizar a make Vou aplicar este corretivo aqui maravilhoso Da Della, Della, Dalla Makeup Della Makeup A cor 01, tá, gente? Vou aplicar aqui, ó Umas gotinhas Porque ele é bem mais claro que a minha pele Daí eu venho com a minha esponjinha E dou aquelas batidinhas, né, gente Que vocês já sabem quais são Ó, vou espalhando Após isso a gente vai aplicar o nosso contorno maravilhoso, gente O contorno que eu vou usar é da Paletona Da Ruby Rose Inspiration Kit Essa aqui é a minha paleta, gente Favorita da vida Porque ela tem de um tubo Vou usar, gente Esse pincelzinho aqui Maravichuris E vou pegar essas duas coresinhas aqui de contorno E vou espalhar aqui na minha face, né, gente? Olha, eu passo aqui, gente Nessa região aqui da orelha Vindo de encontro A mais ou menos o dedo até aqui, ó E com o restinho do pincel A gente só aplica aqui no nariz Como eu não vou fazer um contorno muito detalhado pra vocês Eu só vou aplicar assim bem sutil Após isso, meus amigos Após isso, a gente vai vir com o nosso pó, tá? O pó que eu vou usar, gente É esse Miss Larry pó translúcido HD Vou pôr ele um pouquinho Gente, ele é um pouquinho forte esse pó Vou pegar essa esponjinha aqui, gente, ó Essa esponjinha coxinha E vou aplicar aqui, ó Nos pontos onde eu quero iluminar E aí, gente Agora eu deixo o meu rosto assando, né Fazendo aquele baking Pronto, gente Esse negócio meio que coisou na minha cara Agora eu vou vir com esse pincelzão aqui E vou espalhar Pronto, gente Feito isso, a gente vai aplicar o nosso brush O blush que eu vou aplicar, gente É dessa palestinha aqui da Jasmine Essa corzinha aqui, ó Faz aquele sorrisinho, ó Agora, gente Eu vou aplicar o nosso queridíssimo iluminador O iluminador que eu vou usar, gente É esse aqui da Louis Ancy Glow Kids Eu gosto de aplicar ele, gente Aqui, ó Em cima É onde a gente aplica o contorno Aplico com o dedo mesmo Aí eu aplico aqui na pontinha do nariz Aqui nesse ossinho aqui E aqui no arco do cupido Agora a gente vai para o nosso último passo Aplicar a nossa bruma fixadora Pra dar aquela fixada na sua make Deixar a sua pele Gente Um arruma de carro passando a hora dessa Deixar a sua pele intacta A bruma que eu vou usar, gente É essa daqui da Miss Larry A bruma fixadora que dá um grow A gente agita E passa aqui na cara, ó Agora, gente Deixa eu só dar uma secadinha Essa pelezinha aqui Enquanto isso, gente Eu vou fazer o resto da make Aqui pra vocês Vou passar um batonzinho Uma mascara Os unhos e os cílios E aí eu apareço aqui Pra eu dar minhas considerações Pra vocês e tal Então, gente O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aqui um seu like Deixa aqui um gostei Que eu vou ficar muito feliz, gente Se inscreva aqui no canal Se você caiu aqui de paraquedas Se você assistiu o vídeo aqui Muito, muito obrigada Se vocês gostarem de vídeos como esse Sobre pele, maquiagem Deixem aqui nos comentários Sugestões Porque o canal, gente Estará babado E eu conto com a presença de vocês, hein Então, até o próximo vídeo Uhuuu Tchau 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 Tchau